...versão do documento com as mesmas passagens relatadas. Olha só, o Greenpeace acusou o departamento de agir como se fosse, aspas, braço de pressão da indústria de combustíveis fósseis. Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma. Portado, mais um destaque da lei trabalhista? Não, neste momento não. Não, então vou te falar o seguinte. O governo do Reino Unido, ele negou que fosse lobby, mas tem que negar. Não tem que negar que fosse lobby para enfraquecer o regime de licenciamento ambiental. Porque a Constituição, no mundo, nenhuma, nenhuma tem um artigo dedicado ao meio ambiente. E a nossa tem o artigo 225, que ele é específico para tratar do meio ambiente. E mesmo assim, nós temos aí a nossa Vale do Rio Doce, que eles conseguiram ganhar de presente, a Vale do Rio Doce, e tiraram de cara, quando eles ganharam de presente a Vale do Rio Doce, de cara eles tiraram o Rio Doce do nome Vale do Rio Doce. Não conformado em tirar o nome Vale do Rio Doce, o Rio Doce da Vale. Eles foram, acabaram com o Rio Doce geografiamente, fisicamente, acabaram com o Rio Doce também. Então não tiraram só do nome da empresa, acabaram com o Rio Doce e transformaram parte do Brasil no Mar de Lama. Isso eles são competentes, isso eles são competentes, que estão transformando o Brasil num verdadeiro faroeste. Por quê? Você lembra do faroeste, que um matava o outro, matava a Índia, matava não sei o quê? Eles estão conseguindo transformar-se no Brasil. Ainda há pouco o Roberto mostrou um vídeo ali, lá na linha amarela, você viu? Viu, eu cheguei. O carro está vindo, os caras vão, entram no carro da pessoa, entram, já leva direto. Quer dizer, que ponto que nós estamos chegando a um faroeste, ao invés de ser a cavalo, eles vão no carro, entendeu? Modernizaram, né? Modernizaram a covardia, a safadeza no Brasil, né? E aí o governo nega, nega que isso aí é para enfraquecer o regime de licenciamento ambiental. Embora a campanha de lobby mostrou ter dado frutos, já está dando frutos. Em agosto, o Brasil propôs um plano de alívio, alívio tributário de vários bilhões de dólares para perfuração offshore. E em outubro, a Brits Petroleum e a Shell ganharam a maior parte das licenças de perfuração de águas profundas em um leilão do governo. Quando se fala em águas profundas, eu quero ver eles desenvolverem essa tecnologia, né? Quando se fala em águas profundas, eles estão roubando a nossa tecnologia, roubando a tecnologia dos nossos engenheiros, dos nossos técnicos lá do SEMPES, os nossos competentes engenheiros da Petrobras. Aí eles ganham isso de mão beijada e querem falar em democracia. Isso aí é uma covardia muito grande. Você vê que a Rebeca Nilson, assessora políticas, senhores do Greenpeace, ela disse, aspas, este é um duplo embaraço para o governo do Reino Unido. O ministro do Comércio de Lyman, Fox, deve ser, tem pressionado o governo brasileiro em um enorme projeto de petróleo que prejudicaria os esforços climáticos feitos pela Grã-Bretanha na cúpula da ONU em Bom. Quer dizer, se faz todo um trabalho público de defesa do meio ambiente, né? E por baixo do pano, então, vai, olha, me isento que eu vou sacanear aí vocês. Na verdade, é só fachada aquilo que eu vou lá. É só fachada, só fachada. E você vê, se isso não fosse ruim o suficiente, o departamento da Fox tentou encobri-lo e ocultar as suas ações do público, mas falhou comicamente. Olha que fantástico. Então, tem que existir maluco como o Greenpeace, tem que existir. Não dá para omitir isso aí, né? Agora, meu querido, meu querido e respeitado DJ, no dia 20, nós temos uma dupla que foi muito conhecida. E tem uma música deles, que é a música chamada Espanhola, que é uma delícia para se ouvir. Nós estamos falando de quem, hein, Rosa? Sabe de quem nós estamos falando? Sá e Guarabira. Olha lá que bonita dele. Gente. No dia 20, vocês que são dois brancos aí, tá certo? São as pessoas ideais para fazer o comentário no dia 20. O que vocês acham no dia 20? Em 1695, o Zumbi dos Palmares é surpreendido em seu reduto. É bom que a gente teve aí o 20, né? Ontem. Apunhalado resiste, mas é morto junto com 20 guerreiros. Tem cabeça cortada, salgada, né? Sofre essas atrocidades todas, é levado a governador da província, em Alagoas. Mas foi proclamado, finalmente, herói na luta pela liberdade. No dia 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, desde 1995 no Brasil. Impressionante. E tem alguns estados negros que não comemoram, por exemplo, o dia 20, né? Fiquei bobo, porque a Bahia não comemora, não é feriado. Eu falei, não é possível. Começou no Rio de Janeiro como feriado municipal, Zumbi dos Palmares. Em São Paulo também foi feriado, né? Quer dizer, como é que pode isso? Nem todos reconhecem. Se fosse estado branco, por exemplo, Santa Catarina, né? Rio do Sul, que são estados tradicionalmente italianos. Estamos chegando ao final do programa, Ivan. Ah, é. O Ivan se perdeu aqui hoje no tempo. É, então perdi mesmo, sinceramente. Em 82, então, entra no terceiro dia a greve nacional de professores, de novo, olha só. Em 82, hein? Professores e funcionários das universidades federais, que vai durar um mês. E em 47, né? Se compositor Gutenberg e Guarabira, que nós destacamos aqui agora, né? Fantástico ele. E dia 21, para encerrar hoje, Furtado, vamos então encerrar com chave de ouro, porque também queremos parabenizar a nossa Alcione, que fez 70 anos, né? E dia 21, Furtado, para fechar aí. Dia 21 de 1918, é um fato aqui. O Correio da Manhã, no Rio, noticia a greve insurrecional que tomou conta da capital. Repressão e repressão em par de a União Geral dos Trabalhadores, a União dos Metalúrgicos e a União da Constituição Civil. Em 71, em São Paulo, DOPS prende dezenas de militantes da ação popular. Entre eles, Luiz Irata, engenheiro agrônomo que trabalhava como torneiro mecânico e era da coordenação da oposição metalúrgica. Morrerá logo após um determinado tempo de tortura. É verdade. E para fechar então, Rosa, em 1961, dia 21 de novembro, aconteceu o quê? Nascia o Tim Rescala, né? E a gente traz aí um destaque para os devaninhos de um enteado, o Ernesto Nazaré. Entediado, entediado Ernesto Nazaré. Tim Rescala, danado ele. Olha só, então, só para fechar o programa, só para fechar o programa... Temos esse som aí? Hein? Temos esse som. Não, tivemos mais dia 21... Não, não, não. Não temos. Mas só para fechar o programa então, para não ficar em branco, como nós estamos fazendo o mês de novembro todo, dedicado aí a algumas parcelas à Revolução Russa, nós podemos falar o seguinte, que houve um aumento do poder dos bolcheviques. Avisado que seria acusado pelo governo de ser um agente a serviço da Alemanha, Lenin fugiu para a Finlândia, em Petrogrado. Os bolcheviques enfrentavam uma imprensa hostil e opinião pública que os acusava de traição ao exército e de organização de um golpe de Estado. Em 20 de julho, então, o general Lavri Korniloff, deve ser, tentou implantar uma ditadura militar através de um fracassado golpe de Estado. Da Finlândia, Lenin começou a preparar uma rebelião armada. Havia chegado o momento em que o soviete enfrentaria o poder. Foi Trotsky, então presidente do soviete de Petrogrado, quem encontrou a solução depois de formar um comitê militar revolucionário. Convenceu Lenin de que a rebelião deveria coincidir com o segundo congresso do soviete, convocado para 7 de novembro, ocasião em que seria declarado que o poder estava sob o domínio dos sovietes. Na noite de 6 de novembro, a Guarda Vermelha ocupou as principais praças da capital e invadiu o Palácio de Inverno, prendendo os ministros do governo provisório, mas Kerensky conseguiu escapar. No dia seguinte, Trotsky anunciou, conforme o previsto, a transferência do poder aos sovietes. Isso foi mais uma lembrança aqui de 1917, tem mais, tem muito mais. Portanto, nós retornaremos na próxima terça-feira, não é verdade? Evidentemente. Mas pra nós retornarmos, tem que ter uma autorização. Quem vai autorizar nosso retorno? Evidentemente, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Rosa, até lá. Até lá. Tendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 19h30. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá.